Lutas estilo anime, luta encorpada, você consegue mesmo fazer? Nesse vídeo eu vou abrir a mente de muitos de vocês e mostrar um dos métodos que eu uso pra fazer cenas de lutas de animação. E poucos youtubers brasileiros usam. Mas cuidado, não saia do vídeo, pois no final eu tenho um aviso mega importante. Sério, muitos animadores do Fibaclip estão se dando mal por não saber disso, beleza? Talvez você já tenha começado a fazer um dos seus projetos no Fibaclip e achou as suas lutas meio travadas, um tanto quanto estranhas, tortas. E talvez você tenha até se frustrado ou até desistido de fazer animação. Isso acontece muito, principalmente com o iniciante. Mas sabe por quê? Porque você não domina as bases da animação. E assim, não é tão simples. Tem que saber storyboard, perspectiva, movimento, peso, efeitos de luta, etc. Olha, pra eu ensinar tudo isso pra vocês, não dá nenhum vídeo, eu teria que fazer um curso completo. É, talvez você esteja fazendo, né? Mas pra quebrar o galho de muitos aqui do canal, eu vou mostrar o meu processo de criação de uma breve cena de luta. Mas completa, tá bom? Do zero. Começando desde o esboço. Agora é a sua chance de aprender um pouco, pelo menos. Faz animação estilo anime aí, que você quer fazer, que eu sei, né? E olha, eu só quero o like no vídeo de quem tá comprometido com a animação. Só quem realmente valoriza conteúdos bons, deixa o like aí, beleza? Quem não valoriza, não precisa deixar não. Quem não me conhece, eu sou o Razorado. Minha meta é fazer uma nova geração de animadores no Brasil. Eu ensino especificamente animação pelo celular, desde o simples até o avançado. Ajudando quem não tem condições de ter um PC pra animar melhor. Mas enfim, bora pro conteúdo, né? Não esqueça que no final do vídeo tem um aviso mega importante, que eu falei no começo, beleza? Eu já tô aqui pra fazer o projeto, tá? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento desses comentários aqui. Um salve pra vocês, meus caras, vocês foram geniais. O aplicativo que a gente vai usar pra fazer animação, muitos já sabem, é o Fipaclip, beleza? E eu já vou começar clicando aqui no botão de mais. Vou colocar o nome da animação aqui de cena de luta. Aqui o número de quadros. Vamos deixar nove por enquanto. E olha aqui, vai ficar mais ou menos assim o formato do projeto. Clica em criar projeto aqui embaixo. Feita essa tela branca aqui, a gente vai ir pra primeira etapa da animação. O primeiro passo se chama Movimentos Chaves. Você pega essa caneta aqui e muda pra outro, pra esse lápis, tá? É um lápis próprio pra esboço. Aí você deixa o tamanho dele no 10. A cor você pode deixar preta mesmo. Eu vou começar fazendo uns palitinhos dos caras que vão lutar, entendeu? Eu fiz a cabeça dele aqui, eu fiz o corpo. Daí agora eu vou fazer as mãos dele aqui pra trás, segurando a espada, ó. Ele ficou meio grande aqui no cenário. Eu vou ter que diminuir ele com a ferramenta laço. Essa aqui, ó. Você circula daí o personagem e dá uma diminuída e encaixa ele no tamanho que você quer deixar o padrão. Lembre-se de fazer as pernas flexionadas, beleza? Desse jeito aqui. E sem muito capricho, porque aqui é o seguinte, galera. Basicamente, o que você vai fazer é focar na movimentação. Isso que muitas pessoas se dão mal. No começo da animação, eles já querem fazer detalhes, tá ligado? Já querem fazer uma série de paradas que não convêm, mano. Ó, fiz a outra espada do carinha aqui, ó. E vai de novo, ó. Colocando ele nos tamanhos que você quer que fique na animação, ó. Ó, o primeiro quadro como é que ficou, galera? Já ficou dois personagens de frente pro outro. E agora eu vou fazendo o personagem vir pra cima, ó. No segundo quadro aqui, pode ver. Ele já vai puxar a espada aqui. O outro também vem com o rostinho pra frente, tá? O outro já vai puxando a espada aqui também, ó. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Ele é speed art. Então eu vou acelerar o vídeo aqui. Quero que os iniciantes, principalmente, prestem muitas atenção. E agora eu vou fazer aqui o vídeo acelerado, mostrando os movimentos. Depois eu volto aqui explicando. E agora eu vou fazer aqui. Prontinho, galera. Deu 34 desenhos aqui. Se liga só, galera. Já vou dar um play e vou mostrar agora pra vocês. Porque eu não escondo resultado. Aqui é um canal que eu mostro tudo pra vocês. Cara, já dá pra imaginar o som das espadas batendo. Ó, pra você ver como que já tá ficando legal, tá? Só por ter mostrado isso aqui pra vocês, eu já peço a inscrição. Se você gostou, cara, se inscreve aí no canal. Porque você achou um canal que ensina de verdade, beleza? É muito rápido. Clica aí no botão de se inscrever. Agora a gente vai ir pro passo 2, que é a fluidez, cara. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica. É o seguinte, galera. Se vocês perceberem, os personagens batem a espada, mas tem alguns movimentos que tá travado, ó. Você tem que encontrar esses movimentos que estão travados e colocar mais um quadro no meio. Aqui, ó, entre o quadro 19 e o quadro 20. Eu vou até desativar a cebola pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Cebola desativada. Ele dá um soco no personagem. E no 20, o personagem já tá virando de costa pra dar a voadora. Eu achei isso muito brusco, muito rápido, sabe? Clica e segura em cima e aperta nesse botão aqui, ó. Entrou um quadro branco entre o 19 e o 20. Que agora virou 20, né? Nesse quadro branco, você vai criar um quadro intermediário entre os dois. Outra dica que eu dou pra vocês bem legal aqui, ó. Não sei se no Fipa Clip de vocês vai ter, porque o meu é o Premium, né? Você pode mostrar na cebola os quadros após. Olha aqui na bolinha, ó. O quadro do meio, o quadro antes e o quadro depois. Ou seja, vai mostrar a sombrinha dos dois movimentos, ó. Tanto do quadro 19 quanto do quadro 21. E você tá no meio, que é o 20. Então você pega e desenha uma cabeça no meio. Isso vai aumentar a fluidez nos seus desenhos, ó. Vou acelerar aqui e vou mostrar pra vocês. Perceba, no quadro 19 ele leva o impacto na mão. No quadro 20 ele começa a virar. E no 21 ele começa a partir pro salto, ó. Entendeu? Já ficou muito mais fluido. Outro movimento brusco aqui, ó. Que eu percebi, é do quadro 22 pro 23, ó. Perceba que no 22 o personagem que tá com a espada na mão, tá inclinado de costa. No 23 ele já aparece embaixo no chão. Muito rápido, ó. Ó, a troca de quadros, ó. Muito brusco. Então eu vou criar um quadro no meio dos dois também. Prontinho, galera. Eu acrescentei um quadro aqui no meio. Agora o personagem volta pra trás, dando um passo mais suave um pouco. E assim você resolve toda a fluidez do seu projeto, ó. No último movimento aqui, ó. O cara dá uma espadada e segura de costa. Achei bem legal esse quadro aqui, né. Pra quem acha que eu só faço animação iniciante, eu também sei fazer as avançadas, viu. Agora a gente vai ir pra etapa 3. E essa você não pode perder. Porque aqui a gente vai encorpar o desenho de forma mais anime, anatômica. Com mais detalhes um pouco, entendeu? Então não sai do vídeo, não pula. Porque senão você vai perder. Lembrando que tem um aviso importante no final do vídeo. Que eu queria que todo animador do Fipa Clip soubesse, tá. Eu vou aproveitar pra mandar um abraço pra esses caras aqui. Que fortaleceram. Salve pra você, Arthur. Ezequiel Games tá criando um canal também. Um salve, cara. Parabéns, viu. Fun Animation. Salve, cara. Um abraço aí. Maria Xavier, outro abraço. E um salve pra você também. Sou zoiudo. Toma um salve nos seus olhos, zoiudo. Quem quiser ganhar salve, já sabe as regras, né. Deixa o comentário aí. A gente vai se ajudando. Tem muito salve acumulado, mas eu pretendo ir mostrando o máximo aqui, beleza? Mas sem enrolação, bora pro tutorial aqui. A gente vai criar uma nova camada. Clicando aqui nesse canto. E nesse botão de mais aqui, ó. Camada 2, beleza? Aqui que o negócio começa a ficar bom. Você vai pegar agora e vai mudar pra essa caneta aqui. Você diminui a ponta pra um tamanho que fique bom. Acho que um traço moderado é no 4 aqui, ó. Como vocês podem ver, eu escolhi azul aqui, ó. Tu vai começar a imaginar o crânio do seu carinha, como que vai ser, entendeu? Tô usando o laço aqui pra diminuir, ó. Pra acertar nas proporções. Já disse em outros vídeos, tá bom? Não reparem nesses pontinhos que tá aparecendo aqui na tela, que a minha película tá uma b****, tá bom? Você já imagina como que vai ser o cabelo do seu personagem também. E coloca aí, entendeu? Esse samurai aqui vai ter, tipo... Não é uma saia não, viu? Mas ele vai ter aqueles negócios que o samurai tem nas pernas, assim. E já dá pra perceber que o foco dessa etapa é as proporções do personagem. Ou seja, a primeira etapa de palitinho era mais os movimentos. Agora que a gente já tem os movimentos, você foca nas proporções, beleza? Eu vou fazer no segundo personagem aqui. Vou acelerar o vídeo. E vocês vão aprendendo com observação. Vai observando o vídeo aí. Tentando absorver o máximo pra depois vocês fazerem no seu celular, tá bom? Já acha interessante ativar a cebola novamente. Só que desativa aquelas opções de mostrar os desenhos da frente, tá? Se você quiser diminuir a opacidade da camada 1, ó. Pra deixar aquele esboço ainda mais fraco. Você pode deixar, tá? Que atrapalha menos o desenho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.